E assim com esse toque de gaita bueno, a barbaridade dos Bertuzzi, a gente vai encerrando a edição de hoje, agradecendo a sua importante companhia, a sua audiência, o Enorno das Imagens, a edição do Cumpadre Juninho, a coordenação sempre de Wilson Risso, a gente volta na próxima edição com mais Raízes. E assim com mais Raízes. E assim com mais Raízes.